Pula! 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 Eu cheguei! Passeirado e feito tudo diferente Até que a festa tava boa E tá todo mundo um presente Mas de repente alguém na porta E aí? Sei lá, tem gente Perno na porta é a polícia Eu já falei que está na mente Mas o cara não engoliu Meu irmão, tu vacilou Muita calma nessa hora Sujou, sujou, sujou Sai, e os homens tá enquadrando Sujou, sujou Sai, e o bicho tá brigando Fechou o tempo Fechou a mão Largou o dedo e agora Vai chover, meu irmão Eu tô chapado Eu tô chapado Eu tô chapado Tira o pé do chão Eu tô chapado Mas eu tô chapado Eu tô chapado Tira o pé do chão então Pula, pula, pula Filhada, pula, pula Filhada, pula Vai do mundo pra DP, vacilou, tá enquadrado É que o bicho tá pegando, tá ficando engraçado Mas quando ele me viu, perguntou Barrido à toa, se calma delegado, é que a parada é muito boa Eu já sei que vocês são, não me fico esse calor Vocês são do Tijuana Sujou, 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 vai Sujou, sujou, tão pensando que me engana Sujou, sujou, e tá todo mundo engana Pegou o tempo, fechou a mão Largou o dedo e agora vai chover, meu irmão Eu tô chapado Mas eu tô chapado Eu tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão Eu tô chapado Eu tô chapado Eu tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão, então Pula, pula, filhada, pula Pula, 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 pula